Hoje eu vou mostrar pra vocês como se faz pra imprimir etiqueta de roupa numa impressora laser Tanto numa cônica quanto numa laser convencional dessas que você tem em casa Bora lá? Fala aí galera da área de comunicação visual Eu sou o Marcos Alcazio e hoje gravando mais um vídeo aqui pra vocês Cara, eu vou ensinar pra vocês como que a gente faz pra imprimir essas etiquetas aqui ó Pra roupa, essas que fica aqui atrás Numa impressora convencional que você tem em sua casa Ou numa cônica C224, C308, qualquer impressora laser O YouTube me mostra que 80% da galera que acompanha o nosso conteúdo não são inscritos no nosso canal Então mano, se inscreve aqui no nosso canal, solta o joinha e também ative as notificações Isso vai fazer com que esse conteúdo alcance muito mais pessoas e também vai me motivar a gravar conteúdos legais como esse Eu vou ensinar na impressora laser porque é a impressora que eu tenho aqui, é a impressora que eu uso Essa aqui é uma impressora C308 da MN Laser que eu comprei nessa empresa Mas você consegue imprimir em qualquer impressora Galera, não se esqueça de seguir a nossa página lá no Instagram CVDicasBrasil Lá todo santo dia eu posto alguma coisa compartilhando as minhas experiências na área de comunicação visual CVDicasBrasil no Instagram Pessoal, essa etiqueta aqui ela mede 25mm por 40mm e me custa aproximadamente 1 centavo cada Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui o link para você comprar essas folhas aqui Então quanto mais você compra, mais barato fica É uma cartela, ela já vem toda picotada E ela cabe 56 etiquetas aqui, vem no tamanho A4 Totalmente destacável, olha só o tanto que é fácil para a gente tirar ela A gente consegue tirar aqui com muita facilidade Para você que fabrica roupa ou qualquer outra coisa Ou que você que presta esse serviço Você consegue vender isso aqui por um valor agregado muito bom E é uma coisa muito fácil, muito prática de você mesmo fazer Lembrando que custa 1 centavo cada Eu não sei quanto é que está custando hoje, depois dessa crise aí e tal Mas você pode olhar no link Vou deixar também no link o gabarito para você não ter que ficar quebrando a cabeça A única coisa que você vai ter que fazer é trocar essa marca aqui Então você vai receber esse arquivo Você vai ter que só colocar na sua impressora laser e imprimir Olha só pessoal, eu já tenho algumas folhas aqui Ela basicamente tem um lado mais poroso e um lado mais liso Não necessariamente você precisa imprimir no lado específico Mas eu vou imprimir no lado liso Vou colocar aqui no Vipass da minha impressora Cônica C308 Vou colocar o lado liso para baixo aqui E a única coisa que eu vou colocar aqui, eu não preciso mexer em basicamente nada Eu vou imprimir ela como papel simples que acaba andando mais rápido E agora eu vou lá no computador e mando imprimir porque afinal de contas já deixei tudo gabaritado Tudo de graça, martigadinho para vocês É só mandar imprimir mesmo Beleza pessoal, a gente mandou a impressão E agora a bichinha vai começar a imprimir Lembrando vocês que você não precisa ter uma impressora dessa Mas caso você queira impressora fodástica dessa, você consegue comprar na MN Laser Olha só o quanto é rápido aqui para imprimir pessoal Olha só É velocidade rápida demais da conta Chape, chape, top das galáxias Olha só, saindo aqui, não danifica a impressora Pelo menos a minha nunca danificou E é muito rápido para a gente imprimir A gente consegue vender cada etiqueta dessa por 5 centavos de boa E a impressora não entope, não acontece nada A única coisa que você faz é imprimir e entregar para o seu cliente ou para a sua costureira Caso você esteja produzindo para você mesmo A gente mandou 10 folhas aqui Não demorou nem, sei lá, 20 segundos para a gente conseguir imprimir essas folhas E lembrando que tem um custo muito baixo, né cara 1 centavo só a etiqueta Você não vai gastar nem 20 centavos de custo de impressão Porque não é uma impressão chapada E é uma coisa com custo, benefício muito, muito top Você consegue produzir na sua cônica ou na sua laser Ou em qualquer impressora que você tem em casa, desde que seja laser Lembrando vocês que o link para vocês comprarem essas etiquetas aqui está na descrição E também o gabarito está tudo na descrição desse vídeo Você acessa lá e compra e baixa e faz tudo e fica top das galáxias Então pessoal, esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, solta o like, também se inscreve no canal E siga a nossa página lá no Instagram, CvDicas Brasil Valeu, tamo junto, fui!